Música Eu tenho uma promessa, Deus disse, acredito, Deus disse, acredito, Deus disse, acredito, Ele prometeu, Deus disse, acredito, eu acredito em Ti, Senhor Eu vou morar no céu, eu disse, acredito, eu disse, acredito, eu disse, acredito Ele me prometeu, eu disse, acredito, eu acredito, eu acredito, eu vou Ela é uma vez que linda, se se arrepende, se eu enxergar na hora, você é da vitória, eu acredito, eu acredito Eu tenho uma promessa que eu acredito, eu acredito, eu acredito Ele me prometeu, eu disse, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito Não é homem que pinta, nem se arrepende, ele chega na hora, trazendo a vitória Eu acredito em ti, eu acredito em ti, Senhor Eu acredito em ti, Senhor Eu acredito em ti, Senhor Eu tenho uma promessa, Deus disse, acredito, Deus disse, acredito Deus disse, acredito, eu vou morar no céu, Deus disse, acredito, eu acredito em ti, Senhor Não é homem que pinta, não é homem que pinta, nem se arrepende, ele chega na hora, você é da vitória, eu acredito em ti, Senhor Eu acredito em ti, eu acredito em ti, Senhor 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 Amém.